Lerana Timur considera a Rússia Massacre Santa Cruz, mas o mundo começa a ter Timor na luta, a cara coreã, Rússia e a Indonésia. No Icusmai Timor, retando-lhe na independência, no Zeração Fonsira Belegosa, o Cunangne. Também no dar sobrevivente, Ida, agradece para a Jovem Sir, que se riros matam as tropas em Indonésia e a Massacre Refere, que se balançou agora em Bukalhetan. Lerana Timur foi informa a situação do presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, na quarta semana. Lerana Timur foi informa do presidente da República, que se balançou agora em Bukalhetan. E a gente se falou assim na língua, que se tornei a gente, a gente que se torne a mim, a gente que se torne a mim. A gente se torne a mim, a gente que se torne a mim, a gente que se torne a mim, a gente que se torne a mim. Lerana mesmo apela para o Maluque Sir, que se torne a Márcio Mouros, que considera a Rússia Massacre Santa Cruz, sem referência aí, que é naubalhão e nação de Bukalhetan. não é preciso a estabilidade, também a estabilidade, mas o desenvolvimento do povo no raio da lei. Lolita Cabral, Tito Livio, G.M.N.